Não pare de louvar a Deus Não pare, não pare Pare de louvar a Deus Cosmos do alto, não pare Embaixo, em cima, em qualquer lugar Cosmos do alto, não pare Embaixo, em cima, sem parar Cosmos do alto, não pare Embaixo, em cima, em qualquer lugar Cosmos do alto, não pare Embaixo, em cima, sem parar Desencosta, sai da toca Faça alguma coisa pra mudar Parado não dá